Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson do blog Logos Apologética e hoje nesse vídeo nós vamos falar aí sobre a existência de Jesus, certo pessoal? Desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, clique no sininho para receber as notificações que a gente postar novos vídeos, tá bom pessoal? Inscreva-se nos meus outros canais também que estão aqui na descrição, tá bom pessoal? No meu canal de desenho, certo pessoal? Peço para vocês aí o apoio, certo? Então pessoal, é o seguinte, estou aqui com uma notícia, um artigo muito interessante de um historiador australiano chamado John Dixon e nós vamos falar aqui sobre isso, a questão da existência de Jesus, histórica também e porque tem esses céticos de Youtube que eu chamo, um tal de Tonho aí que fica falando, tentando dizer que Jesus não existiu, tentando levantar alegações levantar dúvidas na cabeça das pessoas que Jesus existiu é esse pessoal do miticista aí, né? Jesus mítico uma teoria, mas ninguém aceita essa teoria acadêmica, né? É só um pessoal que fica levantando sempre essas alegações, né? Tentando alegar mais uma vez, parece um pink cérebro lá mais uma vez que Jesus existiu Pessoal, isso não é levado a sério pelos acadêmicos, tá pessoal? Isso é somente, eu costumo chamar que é conversa de boteco, né? Jesus tio, Jesus tio, pessoal, essa é a questão Por que às vezes eu levanto essa questão para esse pessoal aí, pessoal? Porque é o seguinte, eu não vejo esse pessoal aí, esses ateístas, esses céticos usarem essas mesmas dúvidas e critérios que eles alegam com outros personagens escritos na atividade, não é verdade? É interessante, né pessoal? Por que só sobre Jesus, né? Sobre a Bíblia, que temos muitas evidências além da influência, no caso Até o brinco fala assim que se Jesus não existiu, o cara que quis que escreveu tudo aquilo deve ter que ser um gênio maior para poder sobre aquilo, né? Criar um gênio maior sobre isso, não é verdade, pessoal? Então peço para que vocês prestem atenção aqui Eu vou ler esse artigo aqui Eu achei muito interessante, né? Fala aqui, ó pessoal A maioria dos australianos pode duvidar que Jesus existiu Mas os historiadores, não, né? Artigo do John Dickson John Dickson é um historiador Não é um palpiteiro de YouTube, não, pessoal Veja bem Não é um carinha que vai lá, fica falando coisas Ele tem aqui, né? Então, aqui, ó Quando você aplica as regras normais da história a Jesus do Nazaré Essa figura é claramente histórica, não mítica, né? Então vocês podem ver aqui, ó Uma nova pesquisa Nós vamos falar sobre, né? Descobriu que menos da metade de todos os australianos Acredita que Jesus foi uma pessoa histórica real Pessoal, eu quero fazer um adendo aqui rapidinho, tá? Não estou falando aqui de política necessariamente Mas eu percebo, às vezes, que a esquerda tem essa viés antireligioso, às vezes Alguns, né? Estou falando A ideologia Porque muitas vezes eu percebo que essas influências da esquerda nas universidades Vai alegando coisas Tentando destruir ou desmistir Tirando ali, no caso, as evidências Alegando o que eles dizem Eu vejo que isso é muita coisa Então, muitas vezes, isso aqui é influência dessas ideologias sobre as pessoas Não é evidência, é ideologia, certo? Essa é uma má notícia para o cristianismo Especialmente no Natal Mas também uma má notícia para a alfabetização histórica É isso que eu acabei de falar aqui, né? A cada ano, com a aproximação do Natal Os fiéis estão acostumados a ler histórias na mídia secular Que eu chamo de secularismo Isso é um perigo Proporcionando o relato de nossa amada história A estrela de Belém nunca aconteceu Os três sábios são invenções E o nascimento original é um tropo típico do mito antigo Esse pessoal gosta de falar que tudo é cópia de mitos, né? Simularidade, pessoal, já falei, não prova nada Mas tais alegações escandalosas São geralmente interpretadas nos círculos da igreja Como ceticismo clickbait, né? E não representativas da Austrália convencional Tá certo? Então, pessoal, as pessoas perdistas Às vezes, alguns ideólogos aí Fazem muita propaganda em cima disso, né? Uma pesquisa recente divulgada pela NCLS Research Amiga da Igreja Sugere que os australianos são tão créditos quanto a mídia A pesquisa da comunidade australiana de 2021 Perguntou uma amostra representativa de australianos Qual das seguintes afirmações reflete melhor sua compreensão de Jesus Cristo? 22 concordaram que Jesus é um personagem mítico ou fictício 29% disseram que não sabem se Jesus viveu E apenas 49% afirmaram que Jesus era uma pessoa real que realmente viveu Tá, pessoal? Esta é, obviamente, uma notícia terrível para o cristianismo na Austrália Um dos pontos de venda únicos da fé cristã na mente dos crentes É que ela se concentra em eventos reais que ocorreram no tempo e no espaço O cristianismo não se baseia num sonho solitário ou na visão privada de alguém Não é meramente um ditado divino ou um livro sagrado que deve ser acreditado com fé cega Jesus foi uma pessoa real crucificada sobre o Pons Pilatos O quinto governador da Judéia, como diz o crédito dos apóstolos Parece que muitos australianos realmente não concordam Ou seja, a diferença é essa Você não concorda por quê? Você duvida por quê? Porque você pode crer ou não crer Você pode aceitar ou não aceitar Mas a questão é por quê? Entendeu? Isso nós estamos falando aqui de gosto pessoal Nós estamos falando de evento histórico Isso não dá para negar Você não pode mudar a história Você pode se pernear, você pode fazer canal no YouTube, fazer o que você quiser Mas você não pode negar a história Aconteceu, certo? Jesus existiu, evidência Mas francamente, essa nova pesquisa também é uma má notícia para a suabetização histórica Essa visão majoritária relatada não é compartilhada pelo consenso esmagador de historiadores universitários Especializados nos mundos romano e judaico do primeiro século Se Jesus é um personagem nítico ou petício Essa notícia ainda não alcançou os compêndios padrão da erupição histórica secular Então vocês vejam pessoal Há uma coisa chamada de opinião ou achismo ou palpite Palpiteiro de YouTube Diante popular Há outra coisa chamada acadêmicos, historiadores, fatos Engraçado As pessoas esquerdistas falam Ciência, ciência, né? Mas, na verdade, eles são cientificistas Ou seja, vem a ciência como uma deusa Não é esse o objetivo da ciência A ciência trata com ferramentas, materiais de medidas Ela não tem o objetivo disso Você não pode provar um evento ali No caso ali Tudo pela ciência A ciência não tem esse objetivo Ela trabalha com interpretação, de fato No caso ali, do que analisa, certo? Pegue o famoso Oxford Classical Dictionary De um único volume Todo classicista tem o tenso e o estante Ele resume a erupição sobre todas as coisas gregas e romanas Em pouco mais de 1700 páginas Em pouco mais, né? De 1700 páginas Há uma entrada de várias páginas sobre os orígenes do cristianismo Que começa com uma avaliação Do que pode ser conhecido de forma confiável Sobre Jesus de Nazaré Os leitores descobrirão que não há dúvida Sobre os fatos básicos da vida e morte de Jesus Aí aparece um Zé aí de YouTube Tentando levar falsas informações para as pessoas Colocando dúvidas que não existem na cabeça das pessoas Tá certo, pessoal? Então prestem atenção aqui Ou pegue o muito maior Cambridge Ancient History Em 14 volumes O volume 10 cobre o período Augusto Exatamente na época que Tibério, Lídio, Plínio, Velho e sim Jesus todos viveram Tem um capítulo considerável sobre o nascimento do cristianismo A entrada começa com algumas páginas descrevendo O que se sabe da vida e morte de Jesus Incluindo sua pregação no reino de Deus Sua confraternização com os pecadores e assim por diante Não há dúvida sobre a autenticidade desses elementos centrais E aí? Interessante, né? Eu não estou aqui fazendo o argumento A falácia da autoridade, pessoal Não é isso? Eu estou transmitindo o conhecimento Então vocês vejam aí Quem vocês vão ver? Palpiteiros de YouTube Ou fatos históricos Fatos aqui Acadêmicos Então, pessoal Vocês vão ver que esse pessoal mitocista Eles tiram o saldo do pessoal da Terra Plana Com razão Mas ele, de certa forma Também defende um absurdo Uma teoria de conspiração Que não é levada a sério Então, eu não concordo com a Terra Plana Então, obviamente Que esse pessoal Fica falando Essa teoria de Jesus mito Jesus é cópia de horas Jesus é cópia de isso aqui Pessoal, isso é piada Isso não é levada a sério pelos acadêmicos Não querendo aprofundar o assunto Mas também poderíamos recorrer Ao compêndio da história judaica O Cambridge History of Judays Em quatro volumes O volume 3 Cobre o primeiro período romano Vários capítulos diferentes Referem-se a Jesus de passagem Como uma figura interessante Na história da história judaica Um capítulo 60 páginas de extensão Concentra-se inteiramente em Jesus E foi escrito por dois estudiosos importantes Nenhum dos quais tem escrúpulos Em descartar pedaços do Novo Testamento Quando pensam que as evidências São contra ele O capítulo oferece um relato De primeira linha Do que especialistas pensam Atualmente sobre o Jesus histórico Eu costumo falar Que é Jesus evangélico Seus ensinamentos Como curador Abertura Fama como curador Abertura aos pecadores Seleção dos doze apóstolos Ações proféticas Como purificação do tempo Confrontos com as elites E é claro Sua morte na cruz São todos tratados Como acima de qualquer dúvida Entendeu, pessoal? Isso não foi dito por um palpiteiro De YouTube De conversa de quadro Isso aqui é acadêmico Isso aqui está nesse compêndio aqui, pessoal Está entendendo? Os autores não abordam a ressurreição Não é de surpreender Mas reconhecem como pato histórico A existência de Jesus Amigo No caso, tudo mais Há uma razão para esse consenso Quando você aplica as regras normais Da história A Jesus de Nazaré Essa figura é claramente histórica Não mítica As primeiras e diversas fontes Que colocamos Sua existência E muito mais Além de qualquer dúvida Razoável, né? Talvez apenas 49% Dos australianos Acreditem que Jesus Era uma pessoa real Mas aposto que 99% dos historiadores Antigos, profissionais Ateus, cristãos, judeus Qualquer outra coisa Concordariam com essa visão Minoritária Está certo, pessoal? Então vocês veem aí O que vocês veem? Há uma questão de opinião pessoal Mas há uma questão de fatos Acadêmicos Fatos concretos Certo, pessoal? Em 2014 Com uma onda de santa cabeça Ofereci uma aposta atrevida Primeiro no Twitter E depois um artigo Para a ABC Comerei uma página Da minha Bíblia Se alguém encontrar Um professor de história Antigo Completo Classicista Clássico, né? Ou o Novo Testamento Em qualquer universidade Real do mundo Que argumenta Que Jesus nunca viveu Olha só, pessoal E aí, ô, Tonho? Minha Bíblia esteve segura Nos últimos sete anos Vou comer Professores de filosofia Com certeza Professores de literatura inglesa De língua alemã Sim Mas nenhum professor Nas áreas relevantes Ainda foi nomeado Entendeu, pessoal? Então há uma diferença Entre opinião pessoal Eu costumo dizer É o caso da ciência Ciência não deixa ninguém ateu Certo? O cientista Ele pode ter sua visão pessoal ali Ele pode ser ateu Ou um grande deus Ou ateísta Mas a ciência em si é neutra Então não tira esse negócio Ah, teoria da evolução Deixa a pessoa ateísta Ateia Leia a Bíblia Você vai ficar ateu Esses jargões mateístas aí, né? Então, pessoal Não deixa Você vê a maioria das pessoas As maiores mentes Se debruçadas E também Chegar à conclusão Que existiu E aí? E como fica? Então, quer dizer O cara palpiteiro Que ali Fica alegando Fica falando dúvida Na cabeça das pessoas Alegando que existiu Ou acadêmicos Que sim afirmam Que sim nós podemos Que existiu Então nós vemos, pessoal Que há uma diferença Talvez o estudioso Tal estudioso Existe em algum lugar Existem milhares Para escolher Então eu tenho O primeiro capítulo Do Evangelho de Mateus Que narra o nascimento De Jesus Preparado Estou disposto a arrancá-lo Cortá-lo e comê-lo Com meu pudim de Natal Olha só O historiador aqui Está fazendo o desafio Aqui para você Tá? Ele vai comer a Bíblia Se você demonstrar Esse historiador sério Aqui Não estou falando De um incista não Tá, pessoal Que aliás Esse sujeito aí Um tal de um livro Que o cara Tudo aí Mencionou Eu vejo os livros Que ele menciona Inclusive Bartirma Vai contra ele Engraçado esse cara Porque quando Bartirma concorda Com ele Ele cita Bartirma Mas quando Bartirma Vai contra ele Ele tenta Ele não cita Ele tenta É um Vamos falar assim É um pix Ele escolhe As citações Conforme vai Entendeu As conclusões dele Ele pega Para fortalecer Aquela conclusão Que ele já tem Que Jesus existiu Pensa, pessoal Esse pessoal É naturalista Ou seja Eles a priori Eles negam Os milagres Então realmente Que ele vai tentar Torcer as coisas Para que Jesus existiu É tudo mítico É tudo Então, pessoal Presta atenção nisso Eu sugiro que vocês Vejam aqui Recomendo que vocês Vejam os livros Que indicam Adquira os livros Os materiais Dos cursos Que eu indico Aqui na descrição Que vocês vão saber Vocês vão ver Certo? Mas enquanto isso Estarei lamentando Não apenas o crescente Ceticismo na Austrália Em relação ao cristianismo Mas também Nosso declínio Na alfabetização histórica Tá certo, pessoal? Comentando aqui também O secularismo, pessoal Não tem nada a ver Com fatos Ele é uma escolha Então, pessoal Não significa Que vamos supor Que mesmo se um país Forse todo ateu Patriz É verdadeiro Números não provam nada Escolha, pessoal Não prova nada Os fatos São independentes O autor é o John Dixon Ele é autor e historiador Apresentador do podcast Um Deceptions Ele é PHD em história antiga Pela Macquarie University E é visitante acadêmico Na faculdade clássica Da Universidade de Oxford Então, pessoal Não é palpiteiro De YouTube, pessoal Prestem atenção nisso Por favor, pessoal Tá? Eu recomendo Que vocês adquiram Os dois e-books Nosso aqui Que nós temos Que são As evidências Da ressurreição de Jesus E sobre a existência De Jesus aqui Está na descrição O site oficial deles Somente por esses links Aqui E nós estamos Também Colocando mais Material Certo Para vocês Peço para que vocês Conheçam Se você quer ter Uma preparação Apologética Muito boa Também nós estamos Aí dentro Muito boa Eu recomendo Aqui o combo acadêmico Da Universidade da Bíblia Ele é completo Tem arqueologia Tem história Tem tudo Que vocês Teologia Filosofia Tudo que vocês Precisam Para ser Um estudioso Realmente Completo Também Da Bíblia É interdúmero nacional Todos podem fazer O link oficial Está aqui na descrição Somente aqui Não vão procurar No Google Somente aqui Os livros Que eu recomendo Recomendo aqui Obviamente Os livros do Craig Os livros do Mike Licona Se vocês quiserem Mais vídeos Sobre essa questão Pessoal Descente de Jesus Deixe aqui nos comentários Comentem O que vocês querem ver Suas dúvidas bíblicas Deixe aqui nos comentários Tá bom pessoal É isso aí Um abraço E até mais